Vamos ver a explosão do posto de combustíveis, um milagre que não atingiu ninguém. Vamos ver com o Bac Figueiredo na tela. Me ajuda aí, ô Claudinho. Era um 7h40 da manhã quando a caminhonete com o material de limpeza abastecia com GNV neste posto de combustíveis, na zona norte da capital. De repente, a explosão. Uma nuvem de fumaça toma conta do local. A suspeita é que o cilindro de gás não tenha suportado a pressão na hora do abastecimento. Veja, por um outro ângulo, o momento em que a caminhonete explode. O dono do veículo estava na frente do carro. Ele sofreu pequenas escoriações no rosto. Ao Brasil Gente, o motorista conta que tudo foi muito rápido. Eu fiquei sem reação, eu não tive o que fazer. Eu só abaixei a cabeça e fiquei ali parado. E no vídeo eu até estava do lado, mostrando para um rapaz o cilindro, tudo, mas isso aí foi... Depois de 10 segundos, explodiu. Com a explosão, parte do teto do posto de combustíveis veio abaixo. Outros dois veículos que estavam ao lado da bomba também foram atingidos. Mas, por sorte, ninguém se feriu. Da Tena, todo o perímetro do posto segue isolado para o trabalho de perícia que acontece nesse momento. O impacto da explosão foi tão violento que dá só uma olhada nesse detalhe, da Tena. Onde veio parar o teto da caminhonete, já quase na marginal Tietê, a cerca de 20 metros do local onde estava o carro. O cilindro virou um pedaço de ferro retorcido. O laudo da perícia deve apontar agora o que provocou a explosão. No final da tarde, a caminhonete foi retirada em um guincho. O caso é investigado pelo 13º DP. Eu estava dentro do escritório, né? Só escutei a explosão. E todo mundo ficou empano. Tanto é que nós liberamos todos os funcionários que estavam na parte da manhã para ir para suas casas para dar aquela relaxada, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.